Mas eu acho que, pela oscilação de todo mundo ali, vencendo seus confrontos direto, com o elenco que tem, ganhando confiança, com o Maracanã lotado, o Flamengo tem todas as chances ainda pensar no título também. Eu não descarto. Salve, salve, nação, nação! Vamos embora com mais um vídeo, hein? O Flamengo venceu o Fortaleza por 2 a 0 e está a 7 pontos do Lido. Isso mesmo, 7 pontos do Lido. A pergunta é o seguinte, dá pra sonhar com o título ainda, né? Qual é a chance do Flamengo para disputar esse título? Ou é melhor ter os pés no chão, os pés no chão, né? E sonhar com uma vaga direto para a Libertadores, né? Então, o Botafogo praticamente perdeu o jogo, né? Diante do Vasco da Gama. E aquilo, melhor sonhar com o título ou mirar, primeiramente, um G4 ali, caso aconteça algum milagre aí, o Flamengo conquista esse título, né? E aquilo, o Flamengo ainda vai oscilar muito ainda nesse campeonato, né? O Flamengo tem 3 jogos seguidos jogando dentro de casa contra Palmeiras, Fluminense e Bragantino. Então, o Flamengo emenda uma sequência de 3 jogos seguidos jogando no Maracanã, né? É uma sequência boa para garantir esses 9 pontos, né? Para dar uma engrenada aí, né? Mas a pergunta é o seguinte, o Flamengo vai vencer esses 3 jogos? Qual vai ser a postura do Flamengo diante desses times jogando no Maracanã? Eis a questão, né? Então, vai deixando o seu like, a sua opinião também ajuda demais. Deixa nos comentários e vamos embora com mais um vídeo aí. Tamo junto. Mas o time do Flamengo, sabe? Não engata uma terceira. Vai na segunda, mas na hora de colocar a terceira não entra. Arranha, baixa, não entra. Fica só na segunda. Ozinho, eu fico pensando quanto disso tem a ver realmente com o que o Flamengo fica devendo e quanto tem a ver com o que o Pascoal falou antes em relação ao Corinthians, né? Porque assim, a gente estava falando o trabalho do Mano tem um mês e pouco. O trabalho do Tite tem pouco tempo. Eu vejo algumas coisas, assim, poucos pontos ainda, mas algumas coisas como, por exemplo, o Luiz Araújo funcionando um pouco melhor. Pode ser que haja ali uma questão defensiva. O Tipo Lino não jogou mal. Não jogou mal. Então, assim, como é que você viu a partida e como é que você está vendo esse Flamengo em nível de confiança? É bem um Flamengo que oscila. Por isso, ele não está mais lá na frente na tabela. Se você pegar as derrotas que ele tem nesses dois últimos jogos que você citou, o jogo contra o Grêmio, o primeiro tempo foi do Flamengo. O jogo praticamente estava na mão do Flamengo. Tomou uma virada no segundo tempo quando o Ferreirinha entra. É um segundo tempo que o Flamengo oscila. Cai de produção, não sei, tem uma desconexão ali, tem a melhora do adversário, tem, mas o time realmente não mantém a mesma regularidade. Alguns jogadores caem de produção no segundo tempo, não sei se é a parte física, principalmente o Arrascaeta está sentindo bem isso. Contra o Santos, a mesma coisa, está ganhando o jogo. Claro, tem a expulsão do Gerson ainda no primeiro tempo, condiciona muito, o Santos com todo o mérito vai para cima e aí consegue a virada no finalzinho, o chute do zagueiro. Mas, se não fosse isso, a gente estaria falando o que aqui? Se o Flamengo estivesse rendendo tudo que a gente acha que com o Tite pode render, estaria lá na ponta, lá na situação que está o Bragantino e o Palmeiras. Mas acho que essa vitória traz de novo essa esperança. Porque você está ganhando do Fortaleza fora de casa, que não é fácil. Ah, o Fortaleza depois que voltou da Sul-Americana não venceu, foi um jogo fora de casa. Mas esse, olha o Castelão como é que estava, lotadinho. Sim. Time completinho. O Flamengo não tinha o Wesley na lateral direita, por opção do Tite joga o Felipe Luiz na lateral esquerda, o Ayrton Lucas fica no banco e entra depois. aí não tem o Gerson, ele joga com os dois volantes que dá uma sustentação maior. Ah, o Fortaleza no segundo tempo principalmente teve as chances? Teve. Perdendo o jogo, se lançou mais, veio para frente, é um bom time, está jogando dentro de casa, bem normal ter um pouco mais o domínio no segundo tempo. Primeiro tempo eu acho que é do Flamengo. O controle do jogo, as melhores chances, faz o seu gol. Agora no segundo tempo aí eu já concordo. Aí o Fortaleza cresce. era bem o esperado de um jogo como esse. Agora pensando em resultado, resultadaço. Depois você vende duas derrotas. Você vence o Fortaleza fora de casa que é um time que na tabela a gente estava falando Fortaleza pode ser o fiel da balança para os times da frente. Acho que foi o Mauro Naves que falou isso. Porque ele pega todo mundo. E o Flamengo vai lá e vence o jogo. O Botafogo vai ter que fazer o jogo atrasado lá contra o Fortaleza. É jogo mole? Não é. É jogo duríssimo. O Flamengo vence. Ah, não foi brilhante? Mas nesse momento acho que tem que vencer para continuar fazendo esse time mais sólido. Vai ter volta de outros atletas. Pensar que agora Tite jogando em casa buscar agora no confronto direto principalmente agora contra o Palmeiras. Primeiro tem que pensar no Palmeiras. É dentro de casa, é no seu estádio. Sabe que o Palmeiras também cresceu de produção. é jogaço e é briga para quem vai ali. O Palmeiras vai continuar na frente mesmo perdendo, né? Mas o Flamengo com uma vitória e aí tendo esse jogo para fazer com o Bragantino depois mais à frente volta a ter de novo aquela esperança de não só o G4 por mais que o Tite fale no G4, no G4, tem que focar no G4, mas eu acho que pela oscilação de todo mundo ali vencendo os seus confrontos direto com o elenco que tem ganhando confiança com o Maracanã lotado o Flamengo tem todas as chances ainda pensar no título também. Eu não descarto. É, o Tite depois do jogo ele falou algumas coisas curiosas. Algumas o Zinho até citou aqui, né? Primeiro ele dá esse mérito todo ao outro lado, ao Fortaleza que tem a sua força, tem o Voivoda que é um técnico que está há muito tempo no cargo, mas ele também fala em relação a quando ele conseguiu as duas vitórias e a situação que está agora. Vamos ouvir o Tite. Eu acho que nós temos um grande primeiro tempo é muito difícil jogar contra o Fortaleza o reconhecimento ao Voivoda o grande trabalho que ele vem executando é uma equipe que joga sem pensar quando tu tem todos os links estabelecidos tu está trabalhando aqui mas eu sabia que a bola ia chegar no fundo o volume que ela emprega o ritmo que ela emprega ela vai inchando a perna do adversário para que tu tenha a condição de nos 20 minutos finais ser mais efetivo é muito difícil pela qualidade do trabalho do Voivoda pela qualidade da equipe pelo trabalho do Fortaleza também nesse processo inconstante a gente tem que entender o futebol também a gente mudou a metodologia de trabalho é o terceiro técnico no ano mudou-se as ideias tentou-se ajustar por maior mudou o condicionamento físico a farma física o atleta não é uma máquina que faz assim assim ele vai fazer ele tem todo um lado importante para poder absorver e aí Mauro Naves? não é isso aí vamos supor hoje que o Botafogo empate lá que eu dei esse resultado vamos falar quem vai ganhar nem vai perder ele vai ficar com o mesmo número de jogos que o Flamengo seriam 31 né e 7 pontos na frente ele ficaria com 60 não estou nem dizendo o Botafogo ganhar só empatando 60 a 53 gente com o número de vitórias 15 contra 18 eu estou com o Tite para de falar em título vamos construir isso aqui não é porque ganhou dois já vamos para o Tite perdeu dois também vamos cair não é nada disso vamos construir construir significa o seguinte primeiro entra no G4 né porque entre o Flamengo que está deixa eu ver aqui em sexto lugar e o Botafogo você tem Atlético Mineiro Grêmio Bragantino Palmeiras então não adianta só olhar lá o Botafogo com outros pontos com a vitória você tem que passar por cima desses outros todos que também vão jogar então assim a dar e tem confronto direto com o Palmeiras com o Bragantino também com o Bragantino então já jogou com o Galo e de volta? se ganhar de Bragantino se ganhar do Palmeiras e entrar lá no G4 e aí já ficar mais perto ok aí é coisa de duas três rodadas finais ou na última e tal por enquanto é tentar o G4 ainda está no G6 não sei se o Fluminense vai conseguir abrir tem o Galo também ainda joga com o Galo também não tem muita coisa difícil 29 de novembro tem muita coisa difícil ele reconhece em casa também é mas o Hulk ainda vai ficar no Brasil? ah Pascoal aí é difícil de responder né que ele falou uma coisa de madrugada se arrependeu aí agora a gente já não sabe o que vai acontecer lá na frente agora ele tem que primeiro chegar no G4 com calma garantir isso imagina ficar fora da Libertadores aí nossa esse ano seria muito mais do que já foi terrível mas não acredito acho que o Fluminense vai para a Libertadores precisa ir com a grana que tem para investir o time para fazer mas esse time do Tite ainda não finaliza uma quantidade onde foram quatro ou cinco Fortaleza fez dezoito só que Fortaleza acertou quatro no alvo Flamengo tudo bem chutou seis acertou cinco no alvo meteu dois é o que interessa ok mas é pouco para a qualidade que esse time tem qualidade do Arrascaeta enfim outras opções ele quis fazer o Felipe o Felipe fez uma boa construção num dos gols ali pelo meio é uma opção dele ele vai procurando procurando mas se começar a pensar em título agora faltando tudo isso e tendo esse monte de time na frente ainda eu acho que perde um pouco o foco eu acho que o Tite tem razão em querer ficar off Mauro essa é uma análise do Flamengo o Flamengo foca o título a torcida do Flamengo não está focando ficar entre os quatro melhores do campeonato mas não o Tite está vendo todo mundo chegar ali por que o Flamengo não vai o torcedor é uma coisa o Tite que está lá com a comissão que a gente viu é uma coisa racionalmente é outra vamos construir isso aqui desse jeito Bruno Henrique é mais um jogo de fora mas uma coisa é fato com o Flamengo não tem o soube sofrer até pela qualidade do elenco e tal porque tem time que ganha de 2x0 tomando um monte de bola na trava a gente fala ah soube sofrer o Flamengo não passa por isso do Flamengo se espera mais claro é só dar uma olhada na folha de pagamento do Flamengo ver como é que é a diferença da folha de pagamento do Flamengo para os outros dá uma olhada no elenco do Flamengo ver quantos jogadores de qualidade tem no banco de reservas você acabou de falar do Luiz Zaruja eu falei do Tipo Lino tem dois centroavantes que jogam na seleção podem jogar na seleção brasileira não foram convocados não foram convocados mas tem qualidade para isso você sabe que eu sou fã do Pedro o Pedro precisa de meia bola para fazer gol então tem muita coisa para a gente analisar o elenco do Flamengo sobra talento tem gente que está mesmo na parte de cima da tabela peneirando ali é na peneirinha e para ver se sai alguma coisa chacoalha ainda a peneira para ver se sobra alguma coisa por quê? porque o Flamengo tem tudo muito mais e ainda estão falando que o Flamengo vai contratar três ou quatro jogadores para a próxima temporada calma que tem que acabar essa fico imaginando então como é que vai ser esse time do Flamengo no próximo ano a gente está colocando um recorte dos dois desde a chegada do Tite ao Flamengo o Pedro tem um jogo a mais que o Luiz um gol a mais também chutes nove e cinco certos o Luiz chutou duas vezes e acertou os dois chutes e aí número porcentagem de gols do time parecida ali o Pedro um pouco mais presente mas também jogou um jogo a mais que o Luiz Araújo roda a vinheta aí eu quero ouvir meu teto Ozinho eu falei dos autores dos gols né mas assim a gente pode expandir um pouco mais esse olhar porque eu acho que são jogadores que ganharam espaço e melhoraram desde a chegada do Tite né não sei se o Luiz a gente tinha uma uma mostragem muito pequena mas o Pedro a gente já sabia do que era capaz e não estava tendo espaço né Tetra é não eu queria expandir o Cebolinha também ah fica à vontade já coloca no bolo também é é o trio né o trio porque foi uma forma de jogar não é que é diferente mas assim geralmente o Gerson não jogando a gente pensaria no Everton Ribeiro começando para ficar perto do Arrascaeta e dividir a responsabilidade na organização de jogo mas o que que ele fez ele tira o Ayrton Lucas coloca o Felipe Luiz para fazer esse trabalho por dentro porque ele vai ter dois pontas o meu entendimento tático no que o Tite a minha ideia no que o Tite pensou foi essa ah eu já tenho esses dois caras de velocidade pelo lado do drible do arranque do um contra um então eu não preciso daquele lateral também passando muito o Mateuzinhos até passa mas ele compõe melhor que o Wesley e o Felipe Luiz nem se conta não só por participar na hora do gol ali mas dois volantes dois laterais que marcam melhor ele tem dois atacantes de velocidade e vai dando oportunidade muda um pouco essa estrutura tática e aí dá uma resposta vence o jogo cria mais opções valoriza mais o grupo dá moral para todo mundo já foi falado aí pelo presidente o Bruno Henrique deve ficar um jogo mais fora não sei como é que o Gabigol está o Gerson deve voltar aí vamos ver o que ele vai pensar vai tirar um volante mas é contra o Palmeiras jogo muito grande para botar o Gerson mais recuado não o Gerson que vai ficar ali vai optar para a saída de um desses dois caras do lado mas a verdade é que eu gostei do Luiz Araújo não só pelo gol mas a movimentação dele e do Cebolinha também recompondo mas roubava a bola chegava rápido teve chance até para fazer gol numa arrancada dessa e alimenta mais o Pedro tem mais jogadas para o Pedro então é claro que com sobrecarregado mais um pouquinho o Arrascaeta na criação apesar que o Pulgar saiu um pouquinho mais mas eu gostei eu gostei do trio e ganhando moral ganhando minutagem é a tendência esses jogadores também ganhar mais confiança e render mais render mais o Pascoal já vive elogiando o Pedro aqui era isso que faltava porque o Pedro precisa de poucas oportunidades ele precisa de confiança ele precisa de confiança não precisa de alguém que bote fé nele exatamente quando alguém acredita nele o Pedro dá retorno porque ele é muito bom jogador o Palmeiras não ofereceu 100 milhões de reais para o Pedro de graça o Pedro não foi procurado para jogar no futebol no meio do ano agora da Arábia Saudita porque ele não sabe se o Palmeiras tinha 100 milhões para pagar no Pedro não dá para contratar mais ninguém não o Palmeiras ofereceu o pacote do Bruno Henrique você acha que era quanto? então mas só tem dinheiro para contratar jogador do Flamengo? eu não sei isso é um problema do Palmeiras com o Flamengo eles que se resolvam mas isso já vai ser naquele momento porque tanto dinheiro né não mas naquele momento o Pedro era o cara o nove para vir e o Pedro era a reserva o Bruno Henrique agora era quanto Pascoal? aí continua tendo 100 milhões o ano que vem vai ter dinheiro para tudo que é lado aí para ganhar e legal assim com o primeiro gol que ele fez o Tite estreia contra o Cruzeiro né porque o jogo anterior contra o Corinthians ele não veio aí ele estreia contra o Cruzeiro o Pedro faz gol mas é um gol de pênalti primeiro gol do Ayrton Lucas pênalti depois ele faz dois gols que já não são gols com pênalti e estava lembrando hoje que eu falei que o Felipe Luiz participou de uma construção foi exatamente no gol do Pedro a assistência é do Felipe Luiz nesse jogo aí o Pedro é um jogador que precisa de poucas oportunidades para construir o placar o Pedro é um cara que precisa de confiança que o treinador dê confiança a ele para ele para ele que ele tenha essas oportunidades dentro da grande área o Pedro é um centroavante temido pelo adversário dentro da grande área porque o adversário sabe se ele tiver meia oportunidade se a bola ficar carambolada na área ele vai dar um bico na bola e a bola vai entrar então esse respeito essa forma de jogar um centroavante que é de área um centroavante difícil de se encontrar eu acho que o Pedro é um jogador o Luiz Araújo é aquele ponto aberto pela direita que sempre vai trazer para a canhotinha e ele bate bem na bola era uma característica dele no São Paulo quando o Flamengo contratou a gente falava ele vem da direita com a canetinha esquerda para bater no gol como ele fez o gol ele bate bem na bola para fazer o segundo gol do Flamengo numa bola roubada no meio campo uma saída equivocada do time do Fortaleza ponto Flamengo não tem nada a ver com isso ganhou o jogo eu não me sinto animado com o Flamengo porque o Flamengo não é linear no jogo se o Flamengo faz o primeiro tempo e repete no segundo tempo ganha com autoridade do Fortaleza deu chance para o Fortaleza empatar na etapa complementar é isso que falta essa regularidade no jogo não estou falando nem na campanha inclusive em posse de bola que passou terminou o jogo com o Fortaleza com mais posse de bola e no começar o Flamengo o segundo tempo do Fortaleza foi uma avalanche não à toa também os últimos dois jogos tinha perdido de virada tanto para o Grêmio quanto para o Santos o Zinho foi muito feliz e eu concordo sabe que eu concordo sempre com ele foi muito feliz quando ele disse que o Flamengo eu dou uma moral para você o Flamengo tem no segundo tempo muita dificuldade para segurar segurar o jogo do adversário e é verdade então é isso aí na ação mais um vídeo o Zinho ele chegou a citar que o Flamengo sim pode sonhar com o título poder sonhar com o título pode e isso tem que ficar para a parte da torcida se for para a parte dos jogadores e dirigentes é meio complicado lembrando que o Flamengo oscila demais o Flamengo oscila demais o próprio Tite falou sobre isso na coletiva após vencer o Fortaleza o Flamengo vai oscilar ainda mas aquilo o Flamengo tem 5 jogos nesse Brasileirão tem 3 jogos seguidos nessas próximas 3 rodadas Palmeiras Fluminense e Bragantino então o Flamengo vencendo esses 3 jogos jogando em casa o Flamengo tranquilamente para mim ele sim ele consegue estar na próxima Libertadores mas o essa é a pergunta de 1 milhão o Flamengo vai conseguir vencer esses 3 jogos em casa porque o Flamengo jogando em casa não consegue render muito o Flamengo tem um retrospecto melhor jogando fora de casa do que em casa então é só pegar o retrospecto do Flamengo jogando fora de casa entendeu se eu não me engano o Flamengo ou é o melhor visitante ou é o segundo melhor visitante do Brasileirão até um tempo atrás o Flamengo era o melhor visitante então aquilo o Flamengo consegue desempenhar o futebol melhor fora de casa do que dentro de casa algumas pessoas vão dizer que eu também concordo quando vai jogar em casa no Maracanã os adversários se fecham entendeu faz duas linhas de 5 lá atrás duas linhas de 5 se fecha e dificulta muito a criação do Flamengo quando o Flamengo pega um time muito fechado com as linhas muito compactas o Flamengo tem essa dificuldade de conseguir quebrar essa linha ou criar alguma jogada ou conseguir fazer o gol então o Flamengo quando vai jogar no Maracanã com um time muito fechado que vai buscar contra-ataque o Flamengo sempre tem dificuldade talvez por isso que o Flamengo não tem resultados tão bons tão bons como jogando fora de casa jogando o adversário o Flamengo jogando fora de casa o adversário é o mandante vai sair vai sair para buscar o jogo sendo assim o Flamengo tem mais espaço para conseguir fazer o seu melhor futebol que a gente sabe que o Flamengo tem apresentar o seu melhor futebol mas aquilo o Flamengo vencendo esses três jogos em casa se vencer também tem isso também vai depender de qual vai ser postado o Flamengo acho que o Flamengo tem tudo sim para dar uma engrenada nessa reta final mas obviamente é tudo dedução antes das partidas realmente acontecer mas deixa a tua opinião ainda dá para assinar o título ou pés nos chãos pés nos chãos e sonhar com uma vaga direto para a Libertadores do famoso G4 deixa a tua opinião seu like ajuda demais e tamo junto